Renata, fã, impressiona fãs com corpo escultural nas Maldivas. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Renata, fã, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques que tirou durante suas férias nas Ilhas Maldivas. Nas imagens, a loira surgiu usando um biquíni estampado e deixou em destaque seu corpo sarado. Além disso, a bela paisagem também chamou a atenção. Os fãs exaltaram a beleza de Renata nos comentários. Lindíssima, disse uma seguidora. Perfeita, escreveu outra fã. Que isso, tô passando mal com tanta beleza. Falou outra admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Renata, fã, e do corpo da gata? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL